A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realizou a imunização de profissionais da educação. O mutirão ocorreu na sede da CEMECT. A gente, como líder da escola, né, está na liderança, está junto com a equipe que está coordenando, organizando, já dá o exemplo, né, para os pais, para as crianças, que a gente está aqui para cumprir o nosso papel, o nosso dever como cidadão, né. Cidadão é esse, que tem que cumprir as regras que estão para ser seguidas. E se proteger, né. Com certeza, a proteção em primeiro lugar. Então é melhor prevenir do que remediar. Então a vacinação serve para isso, para que a gente possa tomar, se precaver de algum modo que possa acontecer. Nesse caso aqui, tomei as vacinas porque eu sei o benefício que ela traz. A vacinação contra a gripe oferece uma série de benefícios importantes à saúde. A atualização da caderneta de vacinação pode ser realizada em todas as unidades básicas de saúde. Então hoje nós estamos com a equipe de saúde, é oferecendo a vacina de influenza para esses profissionais de educação aqui na Secretaria de Educação. Então o profissional, né, o profissional de educação está diretamente em contato com vários alunos. Então isso é oferecer mais segurança para o nosso aluno, né. Enfim, o ambiente escolar se tornar muito mais saudável com todos imunizados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto